O Conselho de Mértola, no Alentejo, é um dos locais com mais queixas sobre o funcionamento da TDT. Oito meses depois do sinal analógico ter sido desligado, há quem quase não consiga ver televisão. O aparelho de televisão é novo, foi comprado por causa da televisão digital terrestre, mas por mais busca que se faça, não há sinal. É com esta realidade que se confronta a boa parte da população de Mértola. A chegada da TDT deixou muitas pessoas sem companhia todos os dias. Acho que devia ter aqui o sinal e não apagámos nem. A maior parte das pessoas ficou sem ver televisão. E não tem possibilidade de estar a pagar agora 20 e tal euros todos os meses, como a reforma pequena que tem, é impossível. Epá, não está certo. As pessoas não têm dinheiro, a coisa não está bem. Portanto, o que é que achas? Acho que não está certo. Mas os canais espanhóis veem-se. Isso veem-se todos bem. A pessoa portuguesa é que não sabia nada. Agora vê-se qualquer coisinha, mas também com interferências. Dos 900 moradores na freguesia de corte pinto, só 3% vê TDT e mesmo assim com cortes regulares na emissão. A partir das 9 da noite ou 10 da noite não deixa-se de ver. Ou seja, aparecem aquelas rixas na televisão e deixa-se de ver. Ao fim de um bocado aparece outra vez. Isso com o TDT normal, que se nós tivéssemos sinal, toda a gente via a televisão. A Câmara de Mércola diz que a situação é lamentável. Tínhamos, portanto, todo o conselho coberto pela televisão com sinal analógico, desde que passou a digital. Portanto, ficámos com graves prejuízos desse mesmo sinal. E populações como esta, da Minas São Domingos e da freguesia de corte do Pinto, aconteceu um pouco por todo o conselho. E esta falta de sinal acontece um pouco por todo o conselho. Portanto, neste momento há várias pessoas e famílias que estão privadas de ver televisão. Para muitas pessoas, a solução foi instalar TV paga ou ficar-se pelos canais espanhóis, onde a televisão também é digital, mas chega ao Conselho de Mércola em condições.